Você falou do Sérgio Moro, o Calejão, que escreveu também parcas e porcas linhas aí no Twitter, né, há quatro horas, falando o seguinte, vamos ler aqui, né, porque a gente vai trazer outro personagem. Sou favorável à soltura imediata e à revisão pelo STF ou pelo Congresso das condenações e penas excessivas contra os manifestantes do 8 do 1. 2. Ao fim da censura e da perseguição contra os adversários do governo Lula e 3. Ao restabelecimento pleno das liberdades democráticas e realinhamento internacional do Brasil com as democracias ocidentais. É um cara de pau, um vendido, um vendalhão, um vendido para os Estados Unidos, sujeito ali que babava o ovo e trabalhava junto com a CIA e com o FBI, trabalhava junto ali com o governo americano, tal, governo estadunidense. E vem falar de realinhamento internacional do Brasil com as democracias ocidentais para eles poderem dar um golpe? Porque o Trump entrando agora, a chance disso acontecer aumenta. A gente tinha ali um governo americano, norte-americano, Joe Biden, no 8 de janeiro, que viu as coisas como algo muito errado. Não é a mesma coisa se tivesse um governo do Trump. Mas não só ele, Calejão, falou, escreveu como... Sim, existe ainda. Vocês lembram dele? Aquele menino, Pagalanche, aquele panguão, o Deltan. O Deltan reapareceu, cara. Olha que coisa. E a Folha de São Paulo, claro, deu espaço para o Deltan falar. Deltan defende impeachment de Moraes e diz que revelações são mil vezes piores que Vaza Jato. Mais um vendido, mais um antipatriota aqui falando. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que as mensagens reveladas pela Folha sobre procedimentos não oficiais de Alexandre de Moraes para investigar Bolsonaro são razão para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para Deltan, o caso é mil vezes pior do que as conversas entre promotores e o ex-juiz Sérgio Moro, revelados pela chamada Vaza Jato, em 2019. Se alegavam erroneamente que na Lava Jato havia um suposto conluio entre juiz e procurador. Nesse caso é mil vezes pior, não só porque existia e está comprovado, mas porque juiz e procurador eram uma só e única pessoa, afirmou Deltan. Segundo ele, as mensagens comprovam as suspeitas de que o ministro Xandão atua como investigador, procurador e juiz. Cara, tudo que é você e o Sérgio Moro fizeram, você está falando aqui, né? Você está se olhando no espelho e falando, é isso? Usando assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE como laranja para encomendar relatórios sobre o que gostaria de decidir, em que a iniciativa do ministro era ocultada ou disfarçada, o que pode caracterizar falsidade ideológica. Ele acrescentou que o ministro usurpou a função pública do procurador-geral da República e que isso o torna impedido para atuar nos inquéritos que comanda contra bolsonaristas. Está aí duas figuras execráveis da nossa República, recente, que fizeram muito estrago, muito estrago, muitas demissões, prisão do Lula, empresas indo à falência, o Brasil vendido ali para os Estados Unidos. Tudo que eles queriam fazer, conseguiram muita coisa, mas foram revelados ali pela Vaza Jato, também do Verdevaldo, do Glenn Greenwald. Como é que você vê essa volta daqueles que não deveriam voltar mais, né? O Sérgio Moro, que deveria estar já pegando uma etapa ali, né? Alguns aninhos. E o Deltan também, que foi execrado como deputado, não durou muito tempo. Se o Xandão fosse esse ditador monopolista do poder aí, que o Deltan Dallagnol quer fazer crer, ele já estava preso puxando 30 anos de cadeia há muito tempo. Porque as arbitrariedades, os crimes que esse cara cometeu, em conluio com nação estrangeira, combinando resultado com o juiz de primeira instância, apresentando o PowerPoint que ele tirou do... Você está ligado da onde? Sim. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. E esse cara não puxou um único dia de cana. E ainda tem a cara de pau de falar que o Alexandre de Moraes é um ditador. Esse é o nível de cinismo desse sujeito. Agora sim, Bezzi. Aqui entre nós, tá, cara? A questão é... O que está em jogo aí não é o Glenn Greenwald. Não é a Folha de São Paulo. Essas pessoas e esse veículo são instrumentos de um projeto de poder muito maior. O que está acontecendo aí, cara, veja. Desde a vitória do Lula, em 2002, pela primeira vez, você tem uma classe abastada no Brasil, sobretudo que comanda o sistema bancário e as mídias corporativas, hegemônicas de comunicação. Pesquisem, gente. Pesquisem. Esse é um mecanismo tão sólido que, vejam, eu não posso trazer os nomes para vocês de forma aberta. Porque se eu fizer, os caras vão dar strike na galãs. Eu vou ter problema. Eu vou ter processado. E os caras vão me colocar numa situação em que eu não tenho como me defender. Entende? Então, assim, é muito fácil. Existe um projeto de poder aí, Bezzi, que abrange esse tipo de coisa, e que há pelo menos 25 anos essas pessoas não aguentam mais perder. Eles perderam em 2002, eles perderam em 2006, eles perderam em 2010, eles perderam em 2014. Quando eles perdem pela quarta vez seguida, esses malandros estavam tendo um ataque de pelanca, de uma ordem tal, que estava voando a pelanca do Saara sobre os carros em Roma, como diz a música. Estava voando pelanca para todo lado, meu irmão. Os caras não estavam aguentando mais. Eles perderam quatro vezes seguida. Aí sabe o que acontece? Vem um golpe a lá, a Lava Jato. Lava Jato. Envolvendo ingerência estadunidense, Deltan Dallagnol, os promotores de Curitiba, o Kenneth Blanco, Operação Pontes, Karine Moreno Texman. Eu estou dando todos os nomes para vocês pesquisarem essas porras. É, a teoria da conspiração. Está aí, vai atrás disso. Desses nomes que eu estou dizendo. Vem um golpe. Só que o golpe não era para botar o Jair Bolsonaro no poder. Era para botar alguém ali da direita liberal, sabe, para fazer um jogo à lá, Paulo Guedes, sem ser um escroto completo, pelo menos na forma como se conduz, como é de fato o Jair Bolsonaro. Como o próprio Marx diz, o homem faz a história, mas não faz a sua própria vontade, as condições materiais futuras não estão determinadas. O que aconteceu? Esses caras miraram na direita liberal e acertaram na extrema-direita neofascista. A extrema-direita neofascista acende. O Jair Bolsonaro é tão burro, ele é tão cretino, que ele esvazia um projeto de poder que poderia durar 20, 30 anos em quatro. Ele esvazia isso. Quatro anos depois, o Lula volta ao poder através da soberania popular, através do voto popular. Mesmo com o Bolsonaro, conduzindo o maior estelionato eleitoral da história, metendo a mão em 300 bi para tentar se reeleger, dando auxílio para todo... Enfim, fazendo o caraca a quatro para tentar se reeleger. 300 bi. Mesmo deixando de pagar precatório, 140 bi de precatório que esse malandro deixa de pagar, ele perde. Ele consegue perder roubando. E agora, dois anos depois de governo Lula, a galera está vendo que, opa, a economia voltou a crescer. O Brasil está saindo novamente do mapa da fome, segundo a ONU, a FAO. Não sou eu que estou dizendo e não é o PT que está dizendo. A coisa vai se ajeitando de uma forma... O Lula está fazendo altas conciliações que a gente da esquerda às vezes fica putaço, inclusive, em nome da governabilidade, do pragmatismo político e tal. O Barba vai organizando o barco de uma forma tal que esses caras vão ver que, porra, esse cara vai se reeleger de novo, cara, para o quarto mandato dele em 2026. E eles estão desesperados, Bezzi. E aí você tem o poder... O que está por trás disso, para resumir tudo isso que eu estou dizendo, é a força do poder financeiro. É banqueiro que está por trás disso. Quem manda na Folha não é a família Frias. Pesquisem essa parada. Isso aí, o Verdevaldo, o Serapião, a Folha, eles são instrumentos, cara. Eles são instrumentos. E, óbvio, tem muito holofote, tem muito... O Glenn, o Bezzi, você sabe disso com certeza, ganhou muita grana com a Vasa Jato. ficou rico de Substack. Entendeu? O cara ganhou muito holofote, muita grana. E aí vem com esse papinho, claro, de que eu prezo pelo bom jornalismo, eu sou um jornalista indefectível, comigo ninguém pode, e eu não tenho nenhuma ideologia. Se você aponta o que quer que seja de problema no meu trabalho, você é um pequeno petista. É isso que ele fala para todo mundo que discorda dele e ele sequer se bota a debater de uma forma mais aberta. Entendeu? Basicamente é isso aí. Tchau.